Emoção no enterro da jovem de 21 anos encontrada morta na BR-040 perto do Viaduto das Almas em Itabirito, região central do estado. A polícia civil abriu inquérito para investigar o caso. A família de Monique Ferreira Costa pede justiça e fez uma homenagem muito especial na despedida em Santa Luzia, região metropolitana. Veja a reportagem da Micheline Kubitschek. Vamos lá. O corpo da vendedora Monique Ferreira Costa foi enterrado nesse domingo em Santa Luzia, na região metropolitana da capital. Familiares e amigos prestaram uma homenagem à jovem, que tinha 21 anos. O corpo de Monique foi encontrado na última sexta-feira, embalado em sacos e cobertores e em avançado estado de decomposição em um penhasco próximo ao Viaduto das Almas, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. A família de Monique registrou o desaparecimento da jovem no dia 14 de fevereiro. Os últimos contatos da vendedora foram com uma amiga e com a mãe dela, na madrugada daquele dia. Sem dar detalhes, a jovem enviou mensagens que, segundo a mãe, pareciam enigmáticas. Mãe, deixa eu te falar, eu não vou trabalhar amanhã, viu? Depois eu te ligo e converso com você direitinho. Imagens do circuito interno de uma clínica de estética no bairro Buritis, região oeste de Belo Horizonte, mostram que Monique esteve no local na última segunda-feira. Ela teria ido fazer um procedimento conhecido como drenagem. Na recepção, ela aparece acompanhada do namorado, que teria sido a última pessoa com quem Monique foi vista com vida. Simone começou a desconfiar que o namorado estaria envolvido no sumiço da filha. Ele estava com um arranhão no pescoço, umas marcas muito roxas aqui no braço e um arranhão aqui também no braço direito. E ele estava muito assustado. Ele andava para lá e para cá com o olho muito grande e torcendo a mão toda hora. Depois de registrado o sumiço da jovem, uma equipe da Polícia Civil acompanhou a mãe de Monique até a casa em que ela vivia, em Contagem, na Grande BH. As buscas se estenderam até a última sexta. Uma pessoa que passava pela BR-040 na região central viu o corpo embalado e acionou os bombeiros. Eu fui reconhecer o corpo, eu desmaiei. Não é aquela menina que eu tinha. Não pude despedir dela. Ainda de acordo com a mãe, o namorado parecia ser uma boa pessoa. O casal estava junto há três anos e brigava com muita frequência, segundo a parente, por questões financeiras. Ela sempre falava comigo, a sua mãe, eu vou terminar porque eu não aguento mais. Ele não ficava me pedindo dinheiro porque ele estava devendo muito agiota. A polícia trabalha com a hipótese de que Monique tenha sido vítima de homicídio. Em 2022, quase 2.500 pessoas foram vítimas desse tipo de crime no Estado. O rapaz chegou a prestar depoimento, mas foi liberado. Desesperada, Simone fez contato com o namorado de Monique assim que o corpo dela foi encontrado. Segundo ela, o engenheiro continuou negando o crime. Você fez alguma coisa com a minha filha? Eu perguntei para ele, tem no áudio. Ele falou assim, não, você é doido, eu amo a sua filha. Eu não fiz nada, mas no fundo eu sentia que ele tinha feito alguma coisa com ela. Em nota, os advogados informaram que ele compareceu à delegacia especializada de livre e espontânea vontade com o intuito de contribuir efetivamente nas elucidações dos fatos. Ainda de acordo com o advogado, nada que o colocasse em suspeita foi detectado pelos policiais. O representante do jovem diz ainda que ele lamenta o fato e confia no trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais. Ela era minha amiga, minha parceira, nós trabalhávamos juntas, ela ia para a feira comigo, a gente ia para uma burgueria, a gente ia para o salão junto, tudo a gente fazia junto. Eu estou revoltada, eu não sei, o mundo acabou para mim.